Estou indo ali no mercantil comprar pão pra me merendar, gente O que tinha, andei por mim, nem dá oi, tá vi Gente, esse chapéu aí, a boca tá cheia de pasta, tua boca Tem chapéuzinho nele, porque o cabelo dele tá crente Aí eu tô indo lá agora comprar pão Que vento Manda na cabeça Bora lá Hoje eu queria indicar pra vocês o canal da Suelane Silva Lá no canal dela, amores Tem ela mostrando a cozinha dela nova Tem comprinhas para a cozinha nova Tem receitinhas Tem ela arrumando a cozinha Tem bastante faxina, tá bom? Tem tag dos pés, amores Os conteúdos dela, ela traz de tudo um pouco pra vocês, tá bom? Vou deixar, amores, a fotozinha do canal dela passando aqui Amores, tem passeio também Tem ela testando produtinhos Desculpa, ela limpando o fogão dela Tem desafios Tem vlogs, tem vlogs, tá bom? Vou deixar, amores, o link fixado aqui nos comentários No canal dela Fixado nos comentários E também na descrição do vídeo Vocês clicando Você vai ir lá Vão direto pro canal dela, amores Se inscrevam Vocês vão gostar bastante É gente boa Muito obrigada, tá bom, minha linda Por ter me procurado Tá certo? Muito obrigada pela sua preferência E confiar no meu trabalho Te desejo todo sucesso do mundo Beijo Conto com vocês, tá bom, meus amores? Pera ali, tá? Dois com um O que é que tem de mistura, vocês? Vou fazer o que? Porco Bota o papo e misteta o porco pra mim Tá bom Vai Dois, meu filho Quatro, seis Segura aqui pra mãe Pegar um saco Amores, tô indo pra casa Eu não gravei lá Mulher do Mercantino Porque ela tem vergonha Mas eu Eita que zoada Mas eu comprei, ó Pão Comprei aqui bolinha, ó E comprei aqui Bisteca E xilipurrinho, né Gente, esse dia Esse dia da divulgação, ó Como eu falei pra vocês Que eu fiquei comprando essas coisinhas pra casa Então, por favor Não esqueça de ir nesses canais Que eu estou aí dedicando pra vocês, tá? Aqui, amores Ó, segura aqui, pão Comprei dois palmas O pão Vou deixar pra merenda de tarde Porque eu comprei Bolinho, né Ó, arnava a merendada Tá bom, ar, menina? Ó Merendão aí Viu, gente? Aí eu comprei bolinha Esse bolinha aqui, ó Acabou com o meu bolinho Mas o tá Vou terminar a merendada Ó Eu amo esse bolinho, gente Vou comer Aí o pão Deixar a merenda da tarde Aí aqui eu comprei Quatro bisteca de porco, ó Precisa da minha mão Quatro bisteca de porco Ó Pra gente almoçar, né E é isso, amores Agora eu vou merendar Já já volto com vocês Merendei, tá certo? Gente, vocês devem achar estranha essa blusa Porque tem essa rodinha aqui, né Porque a rodinha aqui quebrou, né Aí eu peguei e costurei assim Porque é só pra me usar em casa Essas roupinhas aqui, tá bom, gente? Eu uso em casa Sim, amores Gente, eu ia falar uma coisa pra vocês É, antes de ontem Eu fui ali no mercadinho ali embaixo No outro mercadinho, né Aí Comprar um negócio lá, né Pro Luiz Aí quando eu cheguei lá, amores A Luiz foi comigo A Luiz e o Gustavo Gente, eu fiquei com tanto dó Isso me partiu o coração Ela viu uma boneca, amores Bem grandona É, desse tamanhozona, né, Tavo? É grande, amores A boneca é mais ou menos assim Sei não É grandona assim, sabe? A boneca Aí, amor É, fala, mãe Ela Canta e fala Canta e fala Ela falou assim Mamãe, compra essa boneca pra mim Mas, amores Pra mim comprar pra ela Tem que comprar pra Isabela Aí eu fui ver o preço Gente, a boneca Quase R$90 Quase R$90 E, gente Se for comprar pra ela Não comprar pra Isabela Vocês sabem Comprar pra outra Tem que comprar pra outra Aí dá quase R$200 O Tavinho Ele 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 Qualquer coisa Ele escolhe Né, pra ele Não tem besteira com ele Né, pai? Não tem assim Besteira com o Gustavo Entendeu? Se comprar um Um bonequinho Normal Ele quer Ele não tem besteira O negócio do Gustavo É Comida mesmo Né, tá? O biscoito Essas coisas Entendeu? Aí, gente Isso me partiu o coração Fiquei com tanta dó Da minha Assim, amores Porque É assim Dói numa mãe Né, amor? Vocês que são mães Vocês sabem Um filho seu Pediu alguma coisa E você não tem pra dar Assim, num momento Porque num momento Agora, tão cedo Eu não posso dar Isso pra elas E é isso Mas eu falei pra ela Não foi, mãe? Que se Deus quiser Em nome de Jesus Eu vou dar Duas bonequinhas pra ela Né, mãe? Mamãe vai comprar Tenha só paciência Tá bom? Porque pra sua mamãe Comprar pra minha filha Mamãe tem que comprar Pra sua irmã É isso, amores Agora eu vou dar Um geral aqui No quarto deles Vou arrumar Vou trocar as coxas De cama também Vou colocar as limpas Bora lá A comida deles, amores Tá tudo bagunçado Eu vou pedir pro Gustavo Arrumar esses brinquedos Tá certo? Aí, gente Aqui, ó Eu vou trocar As coxas As capas, né? Vou colocar Os lençolzinhos Na cama delas E é isso Vou varrer Vou passar o pano O cesto eu coloquei ali Amores Ainda tem uma Os roupa ali dentro, ó Que foi as que eu estendi ontem Vou mostrar pra vocês Aí, por causa de eu dar O restante E é isso, ó É isso, ó É isso, ó Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. e ative o sininho. E ative o sininho. Tchau.